Olá pessoal, meu nome é Josiane, eu tenho 35 anos, eu sou jornalista, trabalho na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sou assessora parlamentar de um vereador e lá dentro da Câmara Municipal eu faço, eu trabalho na parte do designer, sou fotógrafa, faço edição de vídeos, capturo imagens também, enfim, faço várias coisas na parte das mídias sociais do vereador. Mas nem sempre a minha vida profissional foi assim. Quando eu cheguei na Força Jovem Universal, a minha vida profissional era totalmente prejudicada. Eu não havia terminado a escola, eu acho que na verdade eu não tinha nem a oitava série, né? E assim, era uma luta, até mesmo pra mim arrumar emprego, eu não conseguia parar emprego nenhum. Eu cheguei na Força Jovem com vícios, eu ia pras baladas na quinta-feira, chegava em casa só na segunda-feira de manhã. Era uma luta. Porque assim, eu tentava buscar dentro dessas baladas, com essas amizades, uma paz e uma alegria que eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Era um vazio quase que palpável. Eu sentia um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada. Todas as áreas da minha vida, nenhuma delas davam certo. Então eu comecei aí na Força Jovem Universal, entrei pro Projeto Mídia, que era um projeto que me chamava atenção porque trabalhava com comunicação, era algo que eu queria fazer pra minha vida, queria entrar nesse ramo de comunicação. E aí eu fui desenvolvendo dentro do Projeto Mídia. Aprendi a fotografar, aprendi a fazer várias artes, né? Designer. Aprendi a mexer com rede social, aprendi a filmar, aprendi a editar. E assim, através da Força Jovem Universal, o que aconteceu dentro da minha vida? Eu comecei a buscar o Espírito Santo e quando eu busquei o Espírito Santo e recebi o Espírito Santo na minha vida, a minha vida teve uma mudança radical. Todas as áreas da minha vida se transformaram. A minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, a minha vida emocional, espiritual e também a minha saúde. Então assim, o Projeto Mídia, ele fez parte dessa mudança radical na minha vida. E se você quer conhecer o Projeto Mídia, procure qualquer polo da FJU na sua cidade e fique sabendo um pouquinho mais do que acontece. Mas eu já vou te adiantar mais ou menos o que acontece no Projeto Mídia. O Projeto Mídia, se você quer trabalhar como designer gráfico, você pode entrar no Projeto Mídia, que lá você vai aprender a fazer arte, você vai aprender a usar uma boa fonte para as suas artes, vai trabalhar com colometria, enfim, vai saber toda essa parte do designer gráfico. Se você quer trabalhar também como fotógrafo, pode entrar no Projeto Mídia, que ali você vai aprender a tirar foto, vai trabalhar com ISO, velocidade, ali também na parte da fotografia. Tem também a produção, que você trabalha como jornalista, aprende a segurar um microfone, a fazer uma entrevista, fazer uma passagem, um op. Tudo isso você vai aprender com a parte da produção. Além de fazer roteiros, além de trabalhar com essa parte para filmar, editar, enfim, toda essa parte é da produção. E tem o Mídia Sociais, que ali no Mídia Sociais você vai saber como crescer seguidores, fazer Reels, enfim, é ali no Mídia Sociais. Então procure um polo da FJU e procure o Projeto Mídia e venha fazer parte dessa família também. Tchau, tchau!